Bom dia a todos, bom sábado. Aqueles estudos que eu envio todas as manhãs, que é o estudo da Escola Sabatina, que é o que se revê lá embaixo, o próximo trimestre vai ser muito interessante, é sobre o livro de Gênesis. Vamos então estar estudando o livro de Gênesis, provavelmente a criação, que está muito em voga, muita gente batendo na doutrina da criação literal de seis dias e o descanso de sétimo. Então vai ser interessante ver o que é que a lição vai nos falar sobre isso. Mas voltando então à volta de Jesus Cristo. Como será a volta de Jesus Cristo? Nós já vimos aqueles três pontos que nós tínhamos falado, primeiro do engano de alguém que virá parecendo ser Jesus. Nós vimos biblicamente que vai haver um engano, alguém vai parecer vir como Jesus. uma das diferenças que temos mais presentes, é que essa vinda não vai ser uma vinda como nós esperamos a de Jesus, que todo olho vai ver ao mesmo tempo. Mas será tipo, ele está aqui, ele está ali, está acolá. Então, seria essa crença. Depois nós vamos para a volta de Jesus em si. E nós temos ali três interpretações bíblicas, tentando incluir isso dentro da Bíblia, que é Cristo já veio, ele habita em nós, nós já vimos que isso não é bíblico. O arrebatamento secreto, que é o que nós estávamos estudando, falta aí dois versos, eu vou estudar mais dois, três versos, para provar se realmente é bíblico o arrebatamento secreto. E por fim, a segunda vinda de Jesus Cristo, visível a todo olho. Essas são, tem outras crenças, depois dentro dessas temos outras ramificações, como a nova era, que já começa a levar para um outro ponto, que a nova era se encaixa muito ali na primeira parte, Cristo já veio, mas nós resumimos nessas três. Nós vimos então sobre isso, sobre Cristo já veio, o arrebatamento secreto, nós vimos que dentro da crença do arrebatamento secreto tem três diferentes visões, que é o pré-tribulacionismo, que as pessoas serão arrebatadas antes da grande tribulação, o mesotribulacionismo, que é durante a tribulação, será o arrebatamento secreto, e depois o pré-tribulacionismo, que o arrebatamento secreto se dará após a grande tribulação. E nós estávamos vendo aí então os versos, que eles usam para sustentar a crença de uma vinda de Cristo, ou de um arrebatamento secreto. Não de uma vinda de Cristo, mas de um arrebatamento secreto. Nós tínhamos visto então todos os versos de Mateus, e nós fomos ler todo o contexto, desde ali de Mateus 21, em que o forte ali se dá no verso 27, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra, se mostra, se mostra tem que ser visível, senão não tem como, vai se mostrar como se não é visível, então não pode ser secreto, se mostra. Porém, é preciso ver que os nossos irmãos que acreditam no arrebatamento secreto, eles usam este verso, e eles dizem que este se mostra do ocidente e do oriente como a velocidade do arrebatamento, que será uma coisa instantânea. É Mateus 24. 24 e 27, tá? Eles usam este verso para mostrar uma certa velocidade, e nós então teríamos que usar outros versos para mostrar que mostrar é ver. E quais os versos? Vamos lá, Mateus 24, 30, Então aparecerá no céu o sinal do Filho Homem, e todas as tribos da Terra se lamentarão e verão. Então, já temos aí mais um verso que dá, né, dá-nos a entender que a volta de Cristo é visível. Então, vamos lá para a segunda de Pedro, ficamos de analisar outro verso que é muito usado pelos nossos irmãos que creem no arrebatamento secreto, segunda de Pedro, 3, segunda de Pedro 3, 10. Esse verso é cheio de sentimento, né? Segunda de Pedro 3, verso 10. É o número 2 aqui, estamos aqui agora, tá? Ok. Então, estamos ali. Segunda de Pedro 3, 10, estão todos lá? Vamos lá. Vamos ver aqui que sentido nós temos, sentido de visão, de audição, até de tato. Nós conseguimos sentir nesse verso, e não sei como eles usam para provar que é arrebatamento secreto. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes trono. Tem que ter visão, porque senão você não vai ver os céus passar, né? E com grandes trono, você tem audição nisso, né? E os elementos ardendo se disfarão, e a terra, e as obras que nela há se queimarão. Aqui há tanto sentido, né? Tanto tato, visão, quanto audição, não pode ser secreto. Mas eles usam o quê? Virar como ladrão. Virar como ladrão. Esquecem o resto do verso. Não pode ser uma coisa secreta. Jesus Cristo virá, sim, como Deus criador, como Deus eterno, para buscar o salto. E por último, eles usam também 1ª Tessalonicenses 4, 7. Um pouquinho mais para trás. 1ª Tessalonicenses 4, 7. 4, 17, desculpem. Eu estou... E aqui tem a palavra-chave para a crença deles, que eles acham ser a palavra-chave. Está todo mundo lá? Eu vou ler. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui é a palavra que eles usam, uma palavra-chave. juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ars, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui diz arrebatados, mas eu vou ser arrebatado. Todos nós seremos arrebatados. Aqui não diz o... não descreve esse arrebatamento como algo secreto. E aí, quando nós lemos todo o contexto desta passagem, o que que Paulo estava a falar? Paulo estava ele falando do arrebatamento, ou estava ele falando de um outro assunto? Então, para nós termos o contexto, vamos ler a partir do verso 13. E ele diz assim, não quero por aí irmãos que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ok, ele está nos falando daqueles que já morreram. Esse é o assunto que ele vai explicar, então, dali para frente, o que acontece com as pessoas que já morreram. É em Cristo. Já morreram em Cristo. Para que... Ele diz, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. e eu lembro aqui, quando faleceu o meu pai, eu tive que correr para lá, para onde o meu pai estava, tudo bem? Tive que correr para onde, para assistir ao funeral de meu pai. E estavam lá meus primos que tinham perdido a sua mãe há poucos meses antes, a irmã do meu pai. e eu vi o desespero dos meus primos no funeral do meu pai. Eu que estava ali para chorar meu pai, tive que consolar os meus primos, porque era tudo muito... era a mãe deles, era o tio, é tudo muito junto. E eu é que fui ter consolado. Por quê? Porque eles não têm essa esperança. Essa esperança que nós temos de reaver os nossos... Eu penso assim, o Osmã e eu, que perdemos o pai já, como será aquele dia de rever, de abraçar de novo? Para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Gente, nós estamos falando de quê? Da ressurreição dos mortos. Não estamos falando de arrebatamentos. Aí ele continua dando a explicação. Verso 15, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, porque Paulo acreditava que ele ficaria vivo, que ele viria à volta de Cristo antes de morrer, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, não pode ser secreto, com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, se dê essa trombeta tocada pelos anjos, não vai ser nada secreto, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui não tem nada de secreto. Aqui é tudo visível, audível, eu não consigo esconder uma vinda em que os anjos vêm tocando trombeta, com alarido e com voz de arcanjo, e quando Jesus chamar os mortos, isso não pode ser nada secreto, isso é tudo visível, eu não consigo ver arrebatamento secreto. Então, a única coisa que eu posso dizer é ir para Apocalipse 1, 7, e por fim é essa teoria, porque ela não pode ser nenhuma doutrina, que não é bíblico. E aí, no Apocalipse 1, 7, nos dá assim, como que o definitivo da volta do Senhor Jesus. Estamos todos lá? Apocalipse 1, 7, que diz, eis que vem com as nuvens e todo, quantos? Todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Opa, peraí, então, até os que o traspassaram vão ver, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É visível. Só esse verso já me mostra que não tem nada de arrebatamento secreto nesta, né? Resumindo, quem vai ver Jesus voltar? os salvos que estarão vivos na segunda vinda, eles vão ver Jesus voltar, os ímpios que estarão vivos na segunda vinda, também, eles vão estar ali, vão ver Jesus voltar, os que crucificaram Jesus, porque esse verso é bem explícito aqui, os que o traspassaram, tá? E tem outro, Ele não é, ele nos elucida um pouquinho mais, né? E ela diz, os que morreram de 1844 para cá, crendo na volta de Jesus e na mensagem dos três anjos. Isso é interessante. Por que eles teriam que ver Jesus voltar? Porque eles creram que Jesus vai voltar. E eu imagino, Osmar, quando eu caí na realidade desse estudo, já faz alguns anos, eu estava no carro vindo do trabalho, e quando eu estava ouvindo um estudo sobre isso, e eu, os pelos se arrapiaram todos e as lágrimas começaram a correr, porque eu pensei, eu vou ver meu pai um pouquinho antes de Jesus voltar, porque meu pai vai ressuscitar para ver Jesus voltar. Então, eu vou ver meu pai, poder abraçar meu pai um pouquinho antes, né? E eu fiquei assim, bom, vamos lá, vamos dar continuidade para ver de onde vem todas essas afirmações. Então, completamos que Jesus não veio, Jesus não habita em nós, né? Realmente, nós temos a presença de Jesus Cristo através do Santo Espírito junto conosco, Jesus hoje está sentado à destra do pai, e ele diz, se eu não for, o Espírito não virá. Então, nós temos a companhia do Santo Espírito, da presença de Cristo através do Santo Espírito conosco hoje, mas Jesus vai vir sim, não, né? E não será de uma maneira secreta, mas ele será visível a todo ser humano. Comprovação bíblica da segunda vinda visível a todo o olho sem o arrebatamento secreto, né? Nós já, basicamente, estudamos todos esses versos para provar que esse arrebatamento não será secreto. mas, porém, ficou em aberto ali Marcos 13, e Marcos 13, ele confirma o que Mateus diz, tá bem? O que nós já estudamos em Mateus, e é bom nós sabermos que mais que um discípulo falou do mesmo assunto, quer dizer que não foi um só, quer dizer que muitos ouviram, que muitos estudaram, teve mais testemunhas desse facto, Então, Mateus 13, 24 a 27, Marcos 13, obrigado, 13, eu estava lá, 24 a 27, que nos diz, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Tudo isso nós estudamos aqui com o professor Osmã, né? Toda aquela parte, antecedente à volta de Cristo, nós já estudamos. E então, verão, de novo, verão o filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os escolhidos conforme nós já estudamos. Depois Lucas também tem essa afirmação, em Lucas 21, 25 a 27, Lucas também afirma a mesma coisa, que seria uma vinda visível, né? visível. Lucas 21, 25 a 27, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra, a angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as suas ondas. Cara, vai ser, vai ser, vai ser uma coisa terrível. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então, verão, vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Não tem jeito. E quando o filho do homem vier em sua glória, não pode ser secretamente, né? e todos os anjos com ele, se é secreto, para que viria todos os anjos com ele, né? Então, se assentará no trono da sua glória. Terminando ali, não tínhamos lido Atos, Atos 1, acho que esse verso aqui também é um definitivo, né? Para nós, Atos 1, 9 a 11, diz, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando seus olhos. Nós estamos falando aqui da ascensão de Jesus após 40 dias após, né? Da ressurreição, ele sobe aos céus, né? Então, essa foi a parte e nós falamos quem são os que estão envolvidos nessa parte de visão, né? De ver Jesus voltar. Nós temos ali, biblicamente, nós vimos os salvos que estarão vindo na segunda vinda, os ímpios que estarão vivos na segunda vinda, porque a palavra do Senhor diz que eles até queriam se esconder nas cavernas, né? E pedem às rochas que caem sobre eles, nós veremos isso depois. Os que crucificaram Jesus, porque nós vimos isso no texto de, foi, os que traspassaram Jesus, Atos, né? Ah, não, Apocalipse 1, 7, foi o texto que nós vimos, até os que traspassaram Jesus, Até a Cristo para matar. É, traspassaram, e os que morreram, essa parte, depois nós vamos estudar, os que morreram em, de 1844, crendo na mensagem da volta de Jesus e na mensagem dos três anjos, né? Então, nós terminamos, né, vendo que as duas primeiras crenças que existem hoje, de que Jesus já veio, ele habita em nós, não é uma crença bíblica, e nós vimos que o arrebatamento secreto, essa parte secreta da volta de Cristo, também não é bíblico, né? Então, nós vamos começar a estudar, então, a vinda de Jesus para que todo homem possa ver, né? Esses foram os versos que nós usamos, né? Para provar que a vinda de Jesus, ela não é secreta, porque em todos esses versos, nós temos os sentidos do ser humano envolvidos, que é a visão, que é o tato, que é a audição, né? Todos esses versos aqui nos dão a entender que ela é algo visível e audível ao ser humano, então, nos resta fazer duas perguntas, quando e como? Quando e como Jesus virá? O grande conflito tem uma passagem que é, para mim, marcante, né? Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, então, nós não vamos saber, Jesus vem amanhã, não tem isso, né? Conquanto ninguém saiba, somos instruídos quanto a sua proximidade. Puxa, a Bíblia fala disso, né? As parábolas, né? Quando vocês virem os figos, né? Os figueiros, né? Então, quando as folhas estiverem brotando, vocês saberem que está perto a primavera, assim será a volta de Cristo, né? E isto nos é o quê? Exigido saber. Então, precisamos estudar realmente sobre a volta de Cristo. Saber o dia e a hora, você não vai saber, porque isso é a obra prima, é a sabedoria de Deus, só Deus tem esse conhecimento, nós vamos ver esse verso. Mas, é nos exigido saber da proximidade da volta de Cristo. De mais, é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, sermos a tão fatal como foi aos que viveram quando? No tempo do dilúvio. Não é? Passou quantos anos pregando? 120 anos pregando, martelando ali e pregando, martelando e pregando, serrando e pregando. Quantas pessoas trabalharam naquela obra? Quantos homens estavam envolvidos na construção daquela arca? E quantos entraram? Oito. Oito entraram. Tanta pregação, Ivão. E isso será o nosso erro se não quisermos estudar sobre a brevidade da volta de Cristo. Bateus diz, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. Eu gosto muito desta tradução, é a tradução que eu uso, porque tem muitas traduções que dizem nem o filho, nem o filho não está incluso na tradução original. Então, só está o pai, nem os anjos e unicamente meu pai. E Tiago White, quando ele explica esse verso, ele diz que só Deus terá a prerrogativa de anunciar o dia e a hora. Nem Jesus terá essa prerrogativa. Essa é a prerrogativa de Deus. Aqui diz, mas unicamente meu pai. Não é que Jesus não saiba da volta de Cristo. Jesus está lá, Jesus está lá desde o planejamento da salvação do ser humano. É Jesus que se voluntarizou, é a palavra portuguesa, voluntarizou, é isso? Aí? Minha corretora de português. é ele que se... Ele se... Voluntariou. Voluntariou. Obrigado. Ele se voluntariou para quê? Para morrer por você, por mim. Ele disse, pai, deixa isso comigo, pai. Não, meu filho, você não pode. Pai, fui eu que os criei, fui eu que os fiz com a minha mão, eu moldei aquele boneco de barro, eu suprei o fogo da vida. Eu vou, pai, eu vou morrer, eu vou resgatar meu povo. Então, ele sabe o dia e a hora, mas a prerrogativa de anunciar o dia e a hora é de quem? Só do pai. Ok? Então, temos esse verso aí, confirmando, né? As sete pragas e a ressurração especial, nós tivemos. A Bíblia nos fala de um grande terremoto, nós temos isso em Apocalipse, né? 16, 19, 20, o nosso professor falou disso, né? E a grande cidade fendeu-se entre as partes e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou... E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Esse vento vai ser grandioso. Esse vento vai ser ninguém no mundo que estiver vivo naquela altura vai poder dizer não vi, não vi. E diz mais Isaías 54, 10, apesar de tudo isso, olha o que ele diz, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Você precisa estar preocupado? Quando Deus diz a minha benignidade não se desviará de ti, Fernando, o mundo pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, por quê? Porque a minha benignidade estará, não se desviará de ti, estará contigo. E o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de si. O Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus eternamente. Não mudará. Ele falou, está falado, ele estará contigo. Não precisa se preocupar desse evento, que para muitos será realmente tenebroso, tão horrível, que diz em Mateus 24, que eles tremerão de medo e pedirão às montanhas que caiam sobre os ars racheados e procuram cavernas para se esconder, mas não terão como se esconder da glória do Filho de Deus. Daniel 12, 1 a 2, dá para ler? E naquele tempo, que nesse tempo, desse tempo de angústia, porque o verso 1 e 2 é a continuação do Daniel 11, que o meu professor me mandou agora um estudo fantástico, estou lendo, sobre o Daniel 11, e a continuação, e ali termina com toda uma agonia, e ele diz assim, naquele tempo, de toda aquela agonia, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo, viverá-se ao teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e despreza eterna. E Miguel, o nome que é dado a Jesus, como príncipe das hostes celestiais, do exército de Deus, é ele que vai se levantar. Quando a palavra de Deus se refere a Jesus como o chefe das hostes celestiais, o denomina como Miguel. Quando Miguel se levantar, acabou. Sabe, quando está aquela briguinha na escola, dois pequenos ali brigando, e chega um grandão e diz, isso aqui acabou. O que acontece? Acaba mesmo. Acaba mesmo. É isso aí. Quando Jesus chegar, acabou. O meu povo é meu povo, ninguém toca no meu povo. Acabou. Essa expressão Miguel, que é a vida de Jesus, ela aparece três vezes na Bíblia, e sempre num contexto animatória de chefe de contra o dragão e seus anjos. Sempre num contexto de guerra, de confronto. Com o inimigo. Sim. Com o fronte direto. É interessante que... Não sabe, sempre saindo desse jeito. Também ele teve que vir quando o anjo Gabriel, eu, sabe, às vezes, é difícil eu entender a bondade, a misericórdia de Deus. É extremamente difícil. Deus... Jesus expulsa Satanás do céu. Ok? Mas não lhe tira nenhum dos poderes. Você consegue ver isso? Gabriel fica ali para tomar mais ou menos conta do lugar que era de Lúcifer, no céu. e quando Gabriel é enviado por Deus para revelar a Daniel sobre a interpretação da profecia, Daniel não consegue... não consegue passar. Lúcifer sustenta Gabriel e tem que vir quem? Miguel. E Miguel diz, ó, acabou a briga. Acabou a briga. Gabriel passa aqui e vai falar com Daniel. Como? Miguel, né? vai falar com Daniel. Acabou a briga. Aqui não tem briga. Esse é... Eu acho que... Porque se tivesse sido eu ou a Deus, você sai daqui e acabou. Você não é mais nada. Né? Você não tem mais nada. Mas Deus diz, não. Você vai. Vai embora. Leva o que é seu. E todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Aquela última verso que eu pus lá, né? Está no grande conflito. Na mensagem do terceiro anjo. Saem do túmulo glorificados. Não mais com este corpo que nós temos hoje, mas com aquele corpo incorruptível, tá? Com imortalmente... Imortalidade. Não, mas é condicional. Uma imortalidade condicional. A condição é de que nós temos que comer de quê? Da árvore da vida para ter a vida eterna. Tá? Mas nós somos imortais, não eternos. Eterno é Deus que não tem princípio. Eterno é Jesus que não tem princípio. Eles são eternos. Não tem nem princípio, nem fim. Nós nunca seremos eternos. Porque nós tivemos um princípio. Mas teremos uma imortalidade condicional. Comendo da árvore da vida, você vive eternamente. E ela está ali... Como? Como era desde o início. Sim, Adão e Eva comiam da árvore da vida. Por isso o anjo teve que segurar a espada e ficar ali nos portões do Jardim do Éden para que eles pecando não voltassem a comer. Glorificados para ouvirem o conserto de paz estabelecido por Deus e com os que guardam a sua lei. Os mesmos que os terapassaram. Está lá, né? Apocalipse 1, 7. Os que zombaram escarneceram da glória de Cristo. E os que mais acerram os inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e aos obedientes. A honra conferida a você e a mim. Tem aqui também outras passagens de um livro que é o meu livro de cabeceira. Eu gosto demais desse livro. Eu já o li umas 5, 6 vezes e estou acabando de ler agora a preparação para a crise final e vou voltar a ler. Essa é tirada dos primeiros escritos. Como eu gosto desse livro. Nuvens negras e densas subiam e enxucavam-se entre si. Lembra do que nós lemos lá em Mateus, né? Daquela convulsão toda, né? Dos elementos, né? A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos, então, olhar através do espaço aberto em Órion. Lembra, cara? Você falou da volta de Cristo por Órion, né? De Órion. De onde vinha a voz de Deus. Ela expandindo aquilo que nós lemos na Bíblia, né? Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos e em número de 144 mil reconheceram e entenderam a voz. Ao passo que os ímpios julgaram que fosse mais um dos trovões e dos barulhos do terremoto, né? Eles não entenderam isso. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus. Lembra que eu falei que Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda de seu filho? E declarando o conserto eterno com o seu povo. Proferia uma sentença e então silenciava enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, você e eu olhando, esperando, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoava pela terra com os estrondos do mais forte trovão. era terrivelmente solene e no fim de cada sentença os anjos clamavam glória, aleluia. E os santos também se reuniram e falavam glória, aleluia. O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai que até o povo teve que dizer cobra tua cara com o véu que nós não conseguimos te ver. Isso é o que dá quando você está na presença de Deus. a glória de Deus se transmite por você. Eu gosto mais desses textos aqui dos primeiros escritos. E o terror dos ímpios? Apocalipse 1,7 E eis que vem com as nuvens em todo o olho virá até mesmo os que traspassaram em todas as trilhas da terra se lamentarão sobre ele. Se lamentarão porque eles não estão felizes, né? Senão você não vai estar se lamentarão, vai estar pulando de alegria e celebrando. E atos 6,15,17 E os reis esse verso junto com aquele outro verso que está em Apocalipse 19 eu acho que a carne dos governantes dos grandes dos generais será comida pelas aves eu não entendia isso eu não conseguia entender porque dizer Deus nós escolhemos os melhores nós votamos nos melhores para estar no poder porque que eles tem que sofrer assim? Mas essa semana algo muito triste aconteceu lá perto da minha casa eu estava trabalhando lá no primeiro andar e eu vi bater palma lá no portão e chateado porque eu estava com muita coisa para terminar eu fui na varanda lá em cima e vi um senhor estava no portão e eu já vinha com aquela se alguém vender alguma coisa eu já vou dizer não, não, não quero voltar para o meu trabalho mas aquele senhor disse assim o senhor me dá um pouquinho de arroz estou com fome foi um balde de água fria para mim eu disse espera aí um pouquinho eu desci lá embaixo mas a minha mãe não estava por ali a Jana estava trabalhando eu fui no portão e disse espera um pouquinho eu vou pegar um alimento para você, tá? eu voltei eu fiz um sanduíche gostoso fiz uma manteiga gostosa queijo e levei o sanduíche para aquele homem no portão quando eu cheguei ao portão aquele homem estava deitado no chão e eu estava difícil de se levantar e eu na brincadeira disse tomou todas hoje, né? e ele disse para mim não estou com muita fome há dois dias que eu não como nada eu passei aquele sanduíche para aquele homem e ele devorou o sanduíche ele não comeu ele estava empurrando o pão e o queijo para dentro da boca e eu disse espera mais um pouquinho que agora eu tenho tempo de ver alguma coisa para você eu fui lá chamei a minha mãe tinha arroz tinha feijão a gente fez ali uma misturazinha posto para ele eu trouxe com um copo de refrigerante ele comeu ele devorou a comida e eu vi que realmente eu disse ah, realmente esses governantes estão se cuidando em vez de cuidar do povo então eu consigo entender esse verso e os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderá nas cavernas e nas rochas das montanhas e dizem aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondemos do rosto daquele que está assentado sobre o trono irá ira do cordeiro que é o filho dele porque é vinda o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir mas não é que eles não sejam avisados porque o mesmo Deus continua trabalhando no coração de todos porque o que Deus diz ele quer que todos venham a salvar Jesus desce em poder e glória e também pegando daquele livro surge logo no oriente uma pequena nuvem negra aproximadamente da metade da mão de um homem pensei em você tanto essa semana quando eu montava isto e a nuvem que rodeia o salvador é a nuvem que rodeia o salvador e que a distância parece estar em volta em trevas e o povo de Deus sabe ser esse o sinal do filho do homem até que se tornar grande numa nuvem branca mostrando na base sua glória semelhante ao fogo consumidor e em cima pelo arco-íris do concerto Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor dizem apocalipse e seguiram os exércitos do céu completamente visível os exércitos dizem que o céu vai ficar vazio não vai ficar ninguém no céu não sei como é o céu se é um planeta onde Deus habita não tem ideia mas vai ficar vazio e vai todo mundo virar e a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor e o seu resplendor era como a luz diz Abacuque o Fernando eu tentei fazer mas puxa se o Fernando tivesse aqui ele tinha feito uma coisa legal a nuvem negra o arco-íris em cima por baixo que nem o fogo não deu ficou muito feio mas tudo bem não sou artista olha aqui o que Apocalipse diz e no vestido da sua coxa tem escrito este nome rei dos reis senhor dos senhores esse é o Jesus Cristo que eu estou aguardando e os anjos entoam uma melodia mais forte e de novo cantam a aproximar-se ainda mais da terra e o rei dos reis desce sobre a nuvem envolto em fogo e chamejante e os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele e todas as montanhas e ilhas se movem ao seu lugar virá o nosso Deus e não se calará diante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo salmo 53 3 e 4 eu vejo assim como eu gosto dessa imagem acho ela tão linda pode falar sim sim Lucas 21 descreve muito muito bem sim eu não queria ter falado isso você tinha que mexer nisso sabe o que eu venho pensando assim antes de Adão e Eva pecar Adão e Eva tinham direto acesso a toda a hoste celestial eles falavam cara a cara com os anjos eles falavam cara a cara com Deus com Jesus e eu imaginava assim será que o lugar onde Deus está é tão perto que não tinha nem que eles viam dali onde eles estavam eles viam o trono de Deus e depois com o pecado Deus encobriu e agora Deus vai descobrir de novo eu pensei nisso quando eu estava estudando será que é isso e o céu vai se enrolar com o pergaminho e vamos ver então o trono de Deus ali Deus e as suas hostes celestiais ué não consigo esperar vamos lá temos que ainda andar e estamos quase chegando o tempo do para terminar segunda vinda de Deus nós vamos falar agora sobre a reação dos que os trespassaram nós estamos vimos falando de cada grupo de pessoa o que acontece com cada um nós vimos o que acontece com os salvos nós vimos o que acontece com os que estão perdidos perdido que as rochas e agora e a reação daqueles que trespassaram Jesus essa deve ser a pior de todas quem está envolvido nessa situação obviamente que Pilatos que julgou Jesus lavou as mãos lavou as mãos dele cara tem alguma coisa a pior o justo de Deus ele sabia a esposa dele veio adverti-lo não toca nesse justo ela sonhou não toca nesse justo é bíblico está lá Herodes mais outro covarde mais outro covarde o Sinédrio não todo mas parte do Sinédrio que foi pedir a Pilatos e a Herodes que matassem Jesus Sinédrio como eu disse nem todos no Sinédrio mas aqueles que foram pleitear pela morte de Cristo o povo que gritou caia sobre nós e nossos filhos caramba que pedisse para eles mas também sou para os filhos o sangue desse justo é isso mesmo os soldados que espancaram Jesus que puseram aquela coroa de espinhos gente ah que pena já não trouxe eu tenho uma uma haste que é uma ponta de uma haste das espinheiras de África que eu queria que vocês vissem eu trouxe isso para mostrar aqui para os jovens quando eu fui uma vez lá na minha terra que são espinhos desse tamanho os espinhos super super aguçados parece mais apontado que uma agulha aquilo e aquilo entra na carne e deixa uma dor horrível horrível eu lembro porque eu caí sobre uma espinheira dessas uma vez andando em moto então eu lembro muito bem ninguém me tirava sorriu de mim não tirava ah eu vou tentar eu vou procurar lá eu vou procurar lá se estiver lá eu vou trazer para vocês verem e são hastes que ficam compridas com mais de um metro então dá muito bem para você enrolar e fazer a tal coroa que puseram sobre a cara do meu mestre sobre a fonte do meu mestre esses soldados que lhe batiam com a cana em cima da da coroa para que entrasse os espinhos e o vestiram com um manto é? como? aquele que transpassou Jesus os que o pregaram na cruz que o manetaram ali puseram Jesus ali eles vão ver Jesus vir em glória eu faço ideia dessa cena peguei essa cena para eu ter ideia ali aqueles berrando mata crucifica o salvador aqueles que desempenharam a parte mais prominente na rejeição e crucificação de Cristo saem para vê-lo como ele é e aqueles que rejeitaram a Cristo sobem e veem os santos glorificados e é nesse momento que os santos são transformados de um momento num piscar de olhos e são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares passamos agora para a glorificação onde esse corpo que é sujeito a morte a dor ao sofrimento passa mesmo os mesmos que colocaram sobre ele o manto de púrpura e colocaram a coroa de espinhos na sua testa e aqueles que colocaram os pregos nas suas mãos e pés e olharam para ele e lamentam e olham para ele e lamentam e é este é o próprio sinal da vinda do Filho do Homem esta é uma tradução que eu fiz de um livro que ainda não está não temos ainda em português é Manuscripts Release eu usei o Google para traduzir esse livro e também de uma carta que a senhora White escreveu em 1900 que ela diz então os que o trespassaram clamarão as rochas e montanhas para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro ela simplesmente ampliando nos versos que nós lemos o processo de salvação e aqui que eu queria elaborar um pouquinho temos tempo? temos quem sabe depois a gente termina no sábado que vem eu tenho um grande amigo amigo do coração passamos muito tempo juntos muitas sextas-feiras estudando juntos esse amigo era um é um grande músico e ele vinha da noite tocava nos grandes clubes tocou para grandes grandes músicos grandes cantores do Brasil é um grande músico e um dia eu estava no palco tocando e ali aquela gente aquela galera toda ali no clube fumando bebendo dançando e aquele amigo meu enquanto tocava o seu saxofono olhou para aquele e disse isto não é para mim e aquele foi provavelmente o seu último dia naquele ambiente e ele foi embora então o que aconteceu com ele ele reconheceu o seu estado pecaminoso naquele momento e ele disse isto não é para mim e o que é que ele faz esse meu amigo vai para casa e começa naquele processo de arrependimento de conversão e um dia ele se ajoelha e ele diz pai perdoa-me aceita-me sabe isso é um processo instantâneo é o processo que nós chamamos de justificação quando você cai aos pés de Jesus e diz perdoa-me sabe o que acontece imediatamente não é um segundo não é meio segundo não é milésimos é imediatamente você é perdoado você está justificado porque Jesus joga sobre si o manto dele e ele diz pai esse aqui é meu filho esse aqui eu morri por ele e verti o sangue é de graça é de graça ele me aceitou e naquele momento eu estou salvo salvo para sempre? não isso depende de você e de mim então nós entramos num processo que eu via esse meu amigo ele chegou aqui nessa classe a primeira vez com dois brincos isso ia lá fora para fumar um cigarrinho e tal mas eu venho aqui com dois brincos e um dia e ele dizia assim aquela gente aquela gente é toda careta que gente careta mas um dia ele se olhou no espelho e ele disse assim cara eu vou tirar um brinco o outro não o outro eu não tiro nunca não tiro nunca e ele veio aqui no outro sábado não tinha um brinco e um dia ele se joga nos pés de Cristo e diz assim pai eu não quero nunca mais fumar e a partir daquele momento Deus lhe deu pelo poder do Espírito Santo que eu tivesse repugnância ao cigarro mas eu continuo ouvindo aqui com o seu brinquinho só que um dia ele se olhou de novo no espelho e disse cara não preciso disso aqui para nada não faz nada não faz nada para mim e ele tirou aquele brinco isso é o processo que nós estamos vendo de santificação é aquele processo de quando você recebe a graça do perdão de Jesus Cristo você entra e você diz eu não sou assim eu não quero mais falar dessa maneira que eu falava eu não quero mais ter esses hábitos muitas vezes eu não quero nem mais ter esses amigos que eu tenho então você passa por esse processo de santificação ele é imediato? Maurício não é a vida toda é até a minha morte ou é até a volta de Cristo se eu tiver vida é um processo que se chama santificação cada dia eu vou reconhecendo alguma coisa cada dia eu vou tentando deixar alguma coisa cada vez que eu deixo é permanente? permanente? não muitas vezes eu deixo e volto e caio mas eu caio de novo aos pés de Cristo por favor me perdoa e eu estou subindo de grau é de grau então mas não termina aqui Carlos não termina aqui nós continuaremos batalhando até o último dia seja ela morte seja ela vinda de Cristo mas não continua aqui porque ainda falta outro passo que é aquele de glorificação é quando Jesus vier você e eu sermos transformados para o corpo que tinha Adão e Eva antes de pecar que é o corpo que não tem morte não tem dor não haverá mais separação é o dia que nós estaremos nos reunindo com todos os fiquetes familiares que já perdemos né e aonde estarão os salvos os que ficaram vivos e atravessaram o tempo da angústia de Jacó naqueles últimos minutos na volta de Cristo aonde estarão aonde estaremos nós se estivermos lá naquele tempo olha em cavernas por causa daquela grande angústia da perseguição lembra que o professor Osman falou quando ele explicou sobre Apocalipse 13 que não poderemos comprar nem vender que seremos perseguidos a todo tempo então teremos que nos esconder teremos refugiados aonde? em cavernas em covas em calabouços pequenos sítios espalhados aí pelo interior dos países porque não seremos só os brasileiros serão todos minas montanhas rochedos escondidos pelo até que se levante Miguel e diga chega aqui ninguém mais toca no meus naquele momento Miguel se levantará e diz ninguém mais toca aí você não precisa mais se esconder porque Miguel está ali foram pela tempestade da perseguição tangidos para as fendas das rochas mas ocultaram-se na rocha dos séculos que é Jesus Cristo e nas fortalezas das montanhas nas cavernas e matas da terra e o Senhor revelará sua presença e sua glória isso está na meditação de página 131 que foi impressa primeiro em 1886 e depois em 1965 os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas das choças dos calabouços das cadafalsos das montanhas dos desertos das covas da terra das cavernas do mar aí de onde der para esconder e os ímpios eles são mortos eles não aguentam a glória de Deus naquele momento final depois de terem visto o Jesus Cristo vindo com as suas hostes e vê-lo em toda a sua glória Jesus Cristo tem misericórdia deles porque eles não aguentam eles não aguentam e pela misericórdia de Deus eles voltam aqueles que o transpassaram voltam a dormir o sono infelizmente ainda não eterno mas voltam a dormir e aqueles que rejeitaram todos os seus convites também acabam agora morrendo de novo né Deus executa justiça sobre os ímpios para o bem do universo e mesmo daqueles sobre quem seus juízos são aplicados imagina alguém que odeia a Deus viver eternamente com Deus seria terrível imagina eu não quero tem pessoas que dizem eu não quero nada a ver com Deus e agora ser forçado a viver com Deus eternamente seria seria uma tortura aí seria o verdadeiro inferno para eles então por misericórdia Deus os põe para dormir o destino dos ímpios se fixa na sua própria escolha sua exclusão do céu é espontânea da sua parte eles se excluíram sabe eu li uma vez uma 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 história né obviamente que não verdadeira como é que é fictícia de que alguém morreu e foi levado para o céu obviamente que isso não é verdade foi levado para o céu e o anjo que o recebeu ali começou a mostrar o céu olha isso aqui é ali o jardim do Éden vai voltar a ser restaurado aqui é o rio da vida e ele levou depois tinha um corredor assim e ele entra nesse corredor e tem uma porta linda maravilhosa e o anjo abre a porta e aquela pessoa e ele encaminha a pessoa para dentro e a pessoa entra e o anjo recebe um chamado e o anjo diz para a pessoa espera só um minutinho aqui que eu já venho vou só ver o que é já venho e a pessoa fica ali e a pessoa começa a ver é uma mesa de quilômetros e quilômetros já posta com as louças mais lindas e maravilhosas e ele vê que ali está para se dar uma grande festa e ele chega perto e ele chega perto e por coincidência ele chega perto e vê uma cadeira com o nome dele e ele começa a ver nome por nome por nome por nome e chega numa cadeira e está lá o nome Hitler que isso que isso e nisso entra o anjo o anjo entra ali e diz e ele diz eu vejo que vai se dar uma grande festa aqui que lindo que maravilhoso está a sala quando isso vai se dar quando Jesus for buscar os seus mas por favor tem um nome aqui Hitler Hitler o nome de Hitler está aqui e o anjo virou para ele e disse sim o nome dele está aqui agora depende dele se ele quer vir ou não para ocupar o lugar lembra que Jesus morreu por todos e que Deus diz que o que eu quero é que todos se salvem é isso mesmo o seu nome o meu nome o nome de todos está lá mas depende de mim Jesus perdoou todos mas depende de você se aceita ou não hoje te tenho proposto a vida e o bem a morte e o mal está lá em Deuteronômio 30 verso 15 e a terra agora tudo acalma porque os santos vão embora aqui tudo morreu quem ficou aqui morreu com exceção de alguns né vamos ver quem são e os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo e todas as aves se fartaram das suas cartas desculpa mas os outros mortos não reviveram até que mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos opa temos agora um outro período ok parece que esses seis mil anos aí de pecado se terminam mas há um período de mil anos que a Bíblia diz em Apocalipse 20 5 a 9 onde estarão os salvos? nos céus reinando com Cristo aonde estarão os ímpios? mortos na terra então que período é esse? nessa viagem que nós estamos indo para o céu acho que eu inverti até o slide devia ter posto é interessante o que diz Tessalonicenses porque o mesmo Senhor disserá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor porquanto consolai-vos uns aos outros com esta palavra já tínhamos lido esse verso no início os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos desde toda a parte da terra isso está entendido de uma a outra extremidade dos céus criancinhas são levadas para os santos anjos nos braços de suas mães amigos a muitos separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com os cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus uma descrição mais expandida de Ellen White no livro O Grande Conflito quão bom vai ser não é Osmã? podemos ver familiares que já se foram morrendo crendo em Cristo lembra de Elias? Elias, né? quando eu fui levado para o céu ele representa aqueles que estarão vivos na volta de Cristo subindo sem passar pela morte todos nós entramos na nuvem e estivemos sete dias diz o primeiro escrito ascendendo para o mar de vidro onde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra com a sua mão direita as colocou sobre nossa cabeça Deus nos arpas de ouro e palmas de vitória para o Carlos não vai ser nada aprender a tocar arpa mas para mim que não tenho dom nenhum para a música eu não sei nem por o rádio a tocar como é que vai ser eu conseguir aprender a tocar arpa a nós ali perseguidos que nem o povo de Israel cercados porque interessante estudando essa parte aí como o povo é dirigido para um vale no cercado de montanhas só tem uma entrada então cercados de montanhas com uma entrada e o mar vermelho a gente esteve lá o mar vermelho lindo maravilhoso ali na frente tenho que terminar eu vou terminar só contando essa história agora vamos embora depois eu termino sabe o que vem tá professor desculpa eu me estendi demais falo demais não pode continuar ainda para ver algumas sim ainda tem alguns slides aqui então e o povo olha para trás para aquela entrada entre as montanhas e vê os exércitos do faraó vindo por ali e não tem por onde escapar não tem escapatória então imagina o estresse daquele povo pô trouxe-nos para aqui para morrermos aqui no deserto porém o que Deus diz pois é o que estás fazendo estendo o cajado passa o mar e põe os teus pés na água e ali se abre dizem alguns cientistas pesquisadores que naquela parte do mar vermelho você tem o mar depois diz que tem uma montanha e ela faz um platô e tem o mar e foi naquele local que Deus levou o povo porque assim ali se abriu e o povo passou e naquele momento o exército do faraó diz o que? vamos e o faraó junto com os seus cérebros perseguem o povo de Deus só que no momento que o povo o último da fila põe o pé na areia seca o mar se fecha e isso vai ser a nossa experiência quando os ímpios disseram vamos que é instituída a pena de morte Jesus Miguel se levanta e diz atravessa estarão seguros do outro lado esse será o teu fim e o meu fim se nós aceitarmos esse perdão de Cristo será o seu fim vamos terminar aqui vamos orar levantar para orar para orar